A menina que tem um metro e dois cento e uma tá tranquila do seu bem Ela é do tipo que acaba uma família, mas não gosta dela de uma vez Eu caí no rosto dela e me venci Quando eu tô apaixonado, olha o que eu bebei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na palha dela Fico aqui pensando em caderno o movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega E eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na palha dela O movimento dela, tu não pega ela, ela que te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e uma tá tranquila do seu bem Ela é do tipo que acaba uma família, mas não gosta dela de uma vez Eu caí no rosto dela e me venci Agora eu tô apaixonado, olha o que eu bebei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na palha dela Fico aqui pensando em caderno o movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Fico aqui pensando em caderno o movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega E todo dia eu quero pegar ela Tu não pega ela, ela que te pega O movimento dela, o movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Se você aceitar um desafio Que o nosso amor não só cantar O sorrisinho na boca Vai me levantar, o show vai começar Se você aceitar um desafio Estranho, o seu amor não só cantar O sorrisinho na boca Vejo que o nosso amor não só cantar Vente pra você gritar Vente pra você cantar Saltar o trabalho e chorar E a calada não passou E a calada não subiu E quando eu venho desmaiço Mas quando você não quer dormir Mantenha meu papo a chorar Mantenha meu papo a chorar Desde o solado de mansinho De antes só bebem um pouquinho Mulher que esquecem do marido E a todo mundo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho É por isso que eu sou um agachatinho Agachatinho, agachatinho, agachatinho Sardinha, agachatinho, agachatinho Sardinha, agachatinho, agachatinho Sardinha, agachatinho, agachatinho Tem um lindo mãe da mulher Tem um líder em casa que eu quer Mesmo com o presente E o seu sol no meu plano quer Eu vim pra mentir lá no sentinho Quanto você que se encontrou com o carinho Você pode fazer Agachatinho, agachatinho, agachatinho Tem um menino que não conhece a ser mulher Tem um menino que não sabe o que é Comprei a vida atrás com a minha filha E eu tô se solto quando quer Preciso de venida no jeitinho Faz o seu sentido com carinho Eu sou um alto vazio Opa! A gachadinha sozinha Ó o bruxo, amor! Agachadinha sozinha Agachadinha sozinha Agachadinha sozinha Beijo na minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Pulsa bebê de samba Eu tô gostando, ela me pede no Paraná Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o jogão, tô te laindo, vem ter visão Eu tô gostando, ela me pede no Paraná Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o jogão, é sensacional Eu sei do que a nossa comida é foda do normal Sou da turma de ferro, eu sei do que a minha boca É sensacional, da minha boca, é sensacional Eu tô gostando, ela me pede no Paraná Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o jogão, tô te laindo, vem ter visão Eu tô gostando, ela me pede no Paraná Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o jogão, vem ter visão É sensacional, da minha boca, é sensacional Eu sei do que a nossa comida Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o jogão, vem ter visão Eu tô gostando, ela me pede no Paraná Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o sertão, do gostosinho do pai Vem o jogão Vem o sertão, do gostosinho do pai 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 Me deixa da nossa intensidade Olha a onda, olha a onda Vou te pegar, vou te banhar, vou te banhar Vou te banhar, vou te pegar, vou te banhar Vou te banhar, vou te pegar, vou te banhar Olhou no seu rostinho, olhou a barriquinha Olhou no seu pezinho Olhou no copinho, deixa que eu vou te chocar Olhou no seu rostinho, olhou a barriquinha Olhou no seu pezinho, deixa que eu vou te banhar E balança pra cá, balança pra lá Saca o teu temer, eu tenho que separar Vamos só calar, balança pra cá O santo de eu tenho, eu tenho que separar E pra bem tão alto, e uma luz do senhor E pra bem tão alto, e uma luz do senhor E pra bem tão alto, e uma luz do senhor E a pressa calabreso Calma calabreso Calma calabreso Calma calabreso Calma calabreso Calma calabreso Cadê os clitinhos das virgens? Cadê os gritinhos das lixas? Ah, ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó, ó Calma Calabreso 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 Paz e cola Meu docinho de corpo Eu te amo, filho Eu te amo, filho Vem pra gostar Você dança agora Vem para gostar Vem pra gostar Você dança agora Vou gostar, vou gostar Vem pra gostar E vem Morena te deixar Eu quero o peito remeixer no cigarro que eu só raiar Eu quero o peito remeixer no cigarro que eu só raiar Eu posso mais viver assim o seu ladinho Por isso o som não é o que você gosta de eu Me pira pra te reconheçar sozinha Como a ilha, tô de ver a ilha Descança meus olhos, cega minha boca Me enche de luz Tô liberaria, descansa meu próprio Sossega minha boca, me enxerga Não posso mais viver assim, é o seu ladinho Por isso com o meu ouvido no radinho Filha, pra te reconquistar Sozinha, numa ilha Tô liberaria, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enxerga Sou liberaria, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enxerga Olha que glória, que beleza de destino Para esse menino destímulo Ele cresceu, ele venceu, viveu sorrindo Com muito orgulho, me consagrou Nasceu na lata, no Rio de Janeiro Lógica do primeiro Da nossa tradição, foi no rádio minha gente Hoje na televisão, foi padrão Mas o dia mais contente A alegria do povão Qual é o prêmio, por parte de sair? Qual é a música, quem sabe, canta aí? Quem quer dinheiro? E o avião que eu mais ouvir? Qual é a música, quem sabe, canta aí? Qual é o senhor, por parte de sair? Quem quer cerveja? Quem quer dinheiro? Toca de trabalho, beleza do território Olha a roda da esperança, pelo amor na TV Boa noite Sidereta, danço de você Em nome do amor, eu quero amor e de prazer Laiá, 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 é o baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir Domingão é alegria, Senhor Santos vem aí Vamos cantar, vamos brincar, Domingão é alegria, Senhor Santos vem aí